Eu, hein? Um pé grosso desse? Vamos lavar esse negócio logo e ficar limpo? Que grosso? O que, menino? Não, eu vou seguir esfregando, esfregando o cimento, esfregando o cimento, não. Agora eu vou lavar com um negócio específico, ó. Eu, hein? Você vê? Aí você faz assim, ó, e só esfregar aqui, ó, ó. Cida, me dá esse pé aqui, Cida. Cida, para, Cida. Deixa eu... Me dá o outro, me dá o outro. Pela, olha só, não dá não. Me dá esse pé aqui, vá com o quê? Eu tenho cosquinha, padrão. Mas eu tenho cosquinha. Eu tenho cosquinha, padrão. Volta aqui, me dá esse pé, me dá o outro, o outro, o outro, o outro, o outro agora. Esse aqui, que cosquinha. Assim não vai dar não. Assim não dá não, olha só. Pela, não dá certo não. Olha só, como é que lava o pé assim? É a vantagem de fazer cosquinha. Pela, amor, não dá certo assim, não. Ah, melhor fazer em casa. Eu e o Tiago da Pedra não dá esse monte de cosquinha. Não quer saber desse negócio, não. Eu, hein? Não, eu vou te contar, ele vai ficar com o pé sujo. Sujo nada. Vai. Nem eu, hein? Ah, eu, hein? É só. Credo. Tchau.